Tem uma tia que sonha com frequência com seus pais já falecidos, correndo atrás dela para matá-la. Isso tem a ver com alguma encarnação anterior dela com os pais? Desde já agradeço. Pode ser. Pode ser que os atuais pais dessa existência tenham sido inimigos em outra. E o que pode estar acontecendo não é necessariamente os pais correndo atrás dela. Porque quando você tem sonhos repetitivos, é pouco provável que aquele sonho esteja acontecendo de verdade. Imagina, você dorme, aí seu pai e sua mãe correm atrás de você hoje. Aí você dorme, seu pai e sua mãe correm atrás de você amanhã. Se você dorme, seu pai e sua mãe correm... Os espíritos ficarem repetindo essas cenas em sonhos, É uma situação menos provável. Sonhos repetitivos, eles têm a tendência de serem o quê? Lembranças do passado. Vamos colocar a hipótese mais razoável. Essa moça teve no passado inimigos que a perseguiram. Na encarnação atual, eles, os inimigos, renascem na condição de pai e mãe. Isso é muito comum. Renascem como pai e mãe para a gente tentar se organizar, se harmonizar, se equilibrar. Perfeito. Só que existe o ranço do ontem nessa relação do hoje. O esquecimento do passado ajuda muito e a gente leva a relação familiar até o final. Mas o clichê da perseguição continua no meu inconsciente. Quando eu deito e quando eu durmo, não é que eu volte à cena. A cena é que volta em mim. A história do passado em que eu vivi. Isso é um clichê que ficou armazenado no meu inconsciente e ele aparece. Ele aparece. Ele aparece como cenas do presente, mas eles são cenas arquivadas, que, mal resolvidas, estão voltando para o meu consciente durante o sonho. O que fazer? O importante é o que fazer. Orar pelos pais com mais intensidade. Orar por eles. Entender que, de repente, eles podem ser esses inimigos do passado. Então, vamos orar por eles. Mas pode ser que não sejam. Pode ser que não sejam esses pais. Pode ser que sejam outras pessoas. E que eram pessoas que tinham autoridade sobre mim. Vamos colocar uma segunda situação. Eu era um escravo. E os meus senhores correram atrás de mim para me matar. Eu roubei a casa. E não quis entregar o fruto do furto. E eles correram atrás de mim e me mataram. Meu senhor e minha senhora. Eu não lembro mais quem eram eles. De repente, nem era meu pai e minha mãe. Mas a sensação de autoridade, de que eles têm uma autoridade sobre mim, faz com que eu transfira para meu pai e minha mãe essa imagem. Então, eu penso que é meu pai e minha mãe. Mas não é meu pai e minha mãe. São outros espíritos que se apresentam fazendo esse tipo de coisa no meu passado. Independente de ser meu pai e minha mãe, Independente de ser outros personagens que assim agiram. É muito importante desatar o nó. Se o sonho está repetitivo, é um nó que precisa ser desatado. O que se faz? Perdão. Orar e pedir a eles de verdade. Não é para pedir assim. Meu Deus, afasta-se esse espírito de mim. Que eles vão perturbar outro. Que eu não quero que eles me perturbem. Isso não funciona. O que funciona é amor. O que dissolve os vínculos só é o amor. Então, na hora em que você promove dentro de si o desejo verdadeiro de que aqueles, seja seu pai, seja sua mãe, que tiveram uma história mal resolvida, sejam atendidos pelo bem, Nossa, nessa hora, a gente tem a chance de se desembaraçar desses vínculos espirituais e criar uma nova história para as nossas vidas. Aí está a grande chave que a gente pode ter na medida em que a vida nos oferece o entendimento do Espiritismo. Não é só para saber. É para resolver. Porque só saber espiritualmente não resolve muita coisa. É preciso desatar os nós e a gente tem que aproveitar a chance de agora para resolver todas as pendências que a gente puder no tempo que a gente ainda tem por aqui.